Chegou a hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Isso com o retorno das chuvas em partes do país que sofrem com a longa estiagem. E quem vai trazer as boas notícias é a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Por onde essa chuva tão esperada já passou? Boa noite pra vocês também. Olha, Lu, depois de 167 dias sem chuva, mais de cinco meses, voltou a chover lá no Distrito Federal. E claro, a população comemorou postando muitas imagens dessa chuva nas redes sociais. Entre uma e duas da tarde, a estação meteorológica, localizada no Gama, registrou 7 milímetros de chuva com rajadas de vento de 81 quilômetros por hora. Em Brasília, teve pancadas nessa tarde, uma chuva muito celebrada também. E será um retorno mesmo com o aumento da nebulosidade. A tendência para os próximos dias é de pancadas de chuva isoladas, até com alerta para queda de granizo. E não vai ser só privilégio dos brasilienses, não. Essa semana tem previsão de mais umidade circulando pelo país com pancadas de chuva em áreas que também estão sofrendo com estiagem prolongada. Belo Horizonte, por exemplo, lá em Minas Gerais, está 171 dias sem chuva. Deve ter pancadas de 10 a 20 milímetros até sexta-feira, com acumulado chegando a 60 até o fim da semana. Áreas do centro-oeste também verão retornos da chuva essa semana. Mas tem uma atenção especial para o sul do país com alerta de temporais chuva persistente, principalmente nessa faixa aqui mais escura entre o norte do Paraná e o sul de Santa Catarina. Hoje a formação de uma baixa pressão sobre o Paraguai favoreceu as instabilidades no Rio Grande do Sul. Amanhã uma frente fria se forma, levando ainda mais chuvas para áreas de Santa Catarina também. E ao longo da semana, essa área em azul vai se expandir para as outras regiões. Amanhã tem chuva também entre Roraima e o Amazonas, entre Goiás e de novo no Distrito Federal. Mesmo com o avanço das instabilidades, as temperaturas seguem muito altas ainda nessas regiões. Hadares meteorológicos voltados para São Paulo agora. Quais os destaques da semana? Essa frente fria está lá no sul se formando, vai avançar, Laerte. Vem chuva por aí. Antes dela, como é comum, vem a sensação de calor mais intensa. Então o cenário da semana aqui para a cidade de São Paulo é o seguinte. Amanhã faz sol o dia todo com muito calor, máxima podendo chegar a 35 graus. Na quarta, a propagação da frente fria muda tudo. O dia terá céu nublado, poucas aberturas de sol, potencial para chuva em forma de pancadas rápidas entre o fim da tarde e a noite. Mínima de 17, máxima de 26 graus. E na quinta, aí sim, será aquele tempo mais fechado, chuvoso. Não serão grandes acumulados, mas teremos aquela garoinha persistente. E com isso as temperaturas já não sobem tanto, né? Máxima na quinta, 23 graus. Já adianto que esse tempinho mais fechado permanece pelo menos até o sábado, voltando a fazer sol no domingo. Mas aí, claro, a gente atualiza tudo por aqui. Combinado, então, Fernanda. Obrigada, viu? Até amanhã. Até. Boa noite. Boa noite.